Não tenho chefe, eu que comando meu próprio negócio Faço meu cash, dona da empresa, meu marido é o sócio Poder e progresso, casei com dinheiro e não quero divórcio Fale o que quiser, tu sempre primeiro me assiste no pódio Sou dona de mim tipo Isa, com o chame que é da hora igual a Drica É bonita, é bonita e bonica, me inspiro na Thaís, perda e rica Também, com o K, traz mira pra rapa Meto a broca, cheguei pra causar, com a Rebecca hoje eu tô jogando Eu sou tarde, mas quero entrar a cor, do meu zara eu tô de boa jojo Despreteço o som de yo-yo, tô fazendo o que a Ludi me ensinou Nessa trans que eu experimento com o meu flow, eles querem ingresso pro meu show Negra em reverência, fechou, só as bravas de rouco com fogo As pretas tão prontas pra teta, só rainha somos realeza Você tentou a nossa beleza, somos foda até na sarjeta As pretas tão prontas pra teta, só rainha somos realeza Você tentou a nossa beleza, somos foda até na sarjeta As pretas tão prontas pra teta, as pretas tão prontas pra teta As pretas tão prontas pra teta, as pretas tão prontas pra teta Você chega de preto, estilo do preto, sabe que pode apostar Marra de preto, transar no cabelo, sei que você quer usar Aumenta o cash da proposta, meu valor você não encontra nas notas Não, 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 migalhas não vão me comprar As pretas tão prontas pra teta, as pretas tão prontas pra teta Porque aqui é uma lista com captura Vamos lá, vamos lá Estamos com 작업 Так a tampa Acho que aqui fica uma lista